O Centro de Convenções PUC voltou a receber eventos com a presença do público. O espaço obedece todas as medidas de biossegurança. A retomada acontece depois da flexibilização das atividades e eventos pela Prefeitura de Goiânia. A volta de reuniões, shows e festas só foi possível com a imunização de boa parcela da população. Agora o Centro de Convenções da PUC Goiás pode voltar a receber o público. Agora em dezembro a gente já realizou alguns eventos e ainda temos outros eventos como shows que ainda vamos ter este mês e portanto ainda no resto deste ano, eventos aqui no CCPUC justamente dentro desse espírito de retomada das atividades presenciais. O setor de eventos foi o setor que mais sofreu com a pandemia porque ficou muito tempo sem nada. O espaço conta com 2.600 lugares, iluminação e equipamento profissional, local para convenções e feiras. Ambiente perfeito para vários tipos de eventos e festividades. Aqui tem vários benefícios. O próprio teatro em si oferece muitas condições de cenográfica, de iluminação, recursos cênicos diversos. É uma boa estrutura para isso com muitos equipamentos, aparatos, digamos assim, cenográficos que permite às companhias de shows utilizar esses recursos todos e poder programar bem o cenário dos eventos e também abrigar as pessoas. É um espaço grande, é um dos maiores do Brasil com 2.510 lugares. Aqui na pandemia está limitado a 60% ainda, nessa retomada, 60%, o que dá um pouco mais de 1.500 lugares que podem ser ocupados agora durante a pandemia. O centro de convenções recebe o show da banda Roupa Nova no sábado e no domingo se apresenta o comediante o Whindersson Nunes. Nos próximos meses, a agenda especial com a volta das colações de grau. Já estão programadas todas as colações da Universidade para janeiro, fevereiro e até março do ano que vem. A semana de planejamento integrada vai ter um grande momento aqui com todos os professores da Universidade, funcionários que vão estar aqui presentes também em fevereiro para celebrar e programar o início do próximo ano letivo. Legenda Adriana Zanotto